Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente tá começando um vídeo hoje bem diferente, né gente? Tô no carro, dirigindo pra casa e quero começar esse vídeo aqui, não sei porquê, mas deu na telha de ligar. Cara, não sai aqui na frente. Quem me segue lá no Instagram já viu que aconteceu uma coisa assim pra mim, foi a maior alegria da minha vida. Eu tô orando por isso há muito tempo. Pra quem não sabe, eu sou cristã, tá? Sou evangélica. Tenho meu testemunho também aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aí em cima, tá? E nesse último final de semana, uma coisa pela qual eu oro há muito tempo. Eu acho que tem bem mais de um ano que eu tô orando com esse propósito e aconteceu, gente. Finalmente, a minha oração correspondida. Eu tive resposta de Deus e meu esposo voltou, se reconciliou com Cristo. Vou contar um pouquinho rapidinho aqui a história de Júnior, tá? A gente cresceu em berço cristão, né? Sempre indo pra igreja, frequentando ele também. Mas ele nunca teve também um relacionamento com Deus, assim como eu também não tinha esse relacionamento com Deus. E isso me fez me afastar, né? Na minha juventude, eu me afastei, tem meu testemunho contando tudo isso aqui. Ele também não tinha esse relacionamento tão próximo com Deus e ele achava que tava tudo bem. Até que, desde que a gente se casou, né? Ele que tava me aproximando de Deus de volta, né? Pra casa de Deus, pra igreja. Ele que tava me levando quando a gente voltou, né? O nosso namoro e tal, antes da gente casar. E eu aceitei, né? Voltar a Cristo na igreja que a gente tinha voltado há um tempo e ele ainda não. Ele tinha aquele no coração dele de que ele era cristão e que ele não precisava daquilo, sabe? E aí a gente passou um bom tempo, a gente já completou três anos de casados e ele continuava nessa. Só que a gente se aproximou muito recentemente, né? Eu tenho tido experiências com Deus e um relacionamento com Deus muito forte, graças a Deus. E ele começou a ver isso, né? Tá aí a importância do exemplo, né? Já vem daí. E ele viu isso, né? E eu continuei em oração pedindo a Deus que transformasse a vida dele, que Deus tivesse um encontro com ele, né? E que ele tivesse a mente mudada, que ele enxergasse que ele precisava buscar a Deus e precisava, assim como a Bíblia fala, né? Que a gente precisa declarar publicamente que a gente aceita Deus de volta, que a gente quer ter um relacionamento com ele de volta. A gente precisa fazer esse ato público até pra mostrar pra outras pessoas, enfim, e inspirar outras pessoas, né? No final de semana, ele fez uma coisa, gente, que eu nunca pensei na minha vida que ele fosse fazer. Eu vou deixar um trechinho aí pra vocês da galera do Instagram, já viu isso. Casado daqui da nossa igreja, pega o que é meu esposo dela. Ela disse assim, ele tá precisando de um pouquinho mais de oração, pastor. No meio passado, esse marido me procurou e disse assim, posso ligar com o senhor? Pode. Durante a semana, ele me liga e diz assim, pastor, eu preciso me acertar com Deus, eu quero modernizar a minha situação com Deus. Eu quero retomar a minha vida, eu quero me tornar negro naquela casa, eu quero servir a Jesus ali. Eu quero orar com toda a igreja com este homem, ora de Jesus do Senhor. Lembra, Júlia, Júlia, Júlia. Lembra, Júlia, Júlia. É o Senhor que trabalha, que limita, é o Senhor que condiciona, é o Senhor que prepara, é o Senhor que me guia, eu quero te louvar, porque o Senhor ainda responde a uma situação de esposa, a mulher que me ajuda, ele vem testemunhar publicamente o que a gente quer, ele quer estar em solidariedade comigo. Eu não sabia, gente, por isso vocês viram aí a minha reação muito louca, eu não sabia que ele ia fazer isso, não sabia de nada, eu fiquei muito feliz, e nosso amigo me disse isso até no dia, né, que Deus é especialista em surpreender, e foi isso, gente, meu Deus, foi uma surpresa, assim, gigante, gigante, gigante pra mim. E eu precisava compartilhar isso com vocês, porque quando eu postei lá no Instagram, muitas meninas comentaram, né, que também estão nesse propósito de oração, vou deixar até pra vocês o print aí de algumas meninas que falaram sobre isso, que estão nesse propósito de oração pelo esposo, e outros também pediram pra eu falar, né, sobre a minha experiência, sobre o que eu tenho vivido, como foi esse processo de esperar em Deus, né, orar e esperar um propósito em Deus, então eu vou contar um pouquinho sobre isso hoje nesse vídeo com vocês, vamos conversar. Mas no caso, eu tô só chegando em casa agora, eu vou parar pra gente poder sentar e conversar de fato, né, porque dirigindo não dá, a gente só queria dar essa introdução aqui pra eu não perder, tá aqui fresquinho na mente, sabe, eu queria começar logo isso pra vocês, vocês não tem noção da quantidade de coisas que aconteceram, que apareceram, pra eu não conseguir postar esse vídeo, gravar esse vídeo pra vocês. Tá uma complicação mesmo assim, sabe, então eu sei, quando tá difícil é porque eu sei que Deus vai agir, pessoas precisam ouvir isso e pessoas vão ser tocadas e transformadas, né, renovadas também, né, pra aguardarem ainda mais em Deus e ter a certeza de que Ele vai agir na hora certa, gente. A hora é dEle, o momento certo é dEle, a gente não tem controle de nada, tudo é dEle, tudo é dEle, Deus que vai agir, Ele sabe a hora certa, Ele sabe como convencer as pessoas, não vai ser da mesma forma que é com a gente, enfim. A gente só tem que perseverar, então agora, quando eu vi que tava complicada é que eu disse, caramba, tenho que gravar esse vídeo, custa o que custar, porque eu sei que Ele vai ajudar muita gente, porque tá sendo muito difícil pra eu conseguir fazer. Tô chegando em casa aqui e vou subir e vou sentar pra gente conversar direito. Peraí, ai gente, eu tô muito liberta hoje dirigindo, tenho que gravar um vídeo sobre isso, gente, eu perdi o medo de dirigir há muito tempo, mas eu nunca andava sozinha, sabe, tipo, descer e ir pros canos de fazer coisa só, eu odiava fazer isso, e hoje eu tô começando a fazer, eu tô achando divertido. E sabe o próximo vídeo vai ser esse, né, como perder o medo de dirigir sozinha. Peraí, já vou. Pronto, agora sim podemos conversar com calma, eu e o meu café sempre. Tô pegando aqui e lendo os comentários de vocês, né, lá do direct do Instagram, comentando o que eu falei pra vocês aqui, né, sobre que tem muita gente que também ora pela salvação do marido, pedindo pra eu contar também um pouco da minha experiência, então vamos lá conversar sobre isso. E como eu tava começando com vocês no caminho pra cá, Júnior, ele sempre foi uma pessoa cristã, né, que acreditava em Deus, né, crente no caso, né, ele cria em Deus, sempre criou em Deus, mas ele não vivia uma vida de intimidade com Deus, né, e eu também tinha isso em mim, então eu vivi dentro de igreja, cresci dentro de igreja, mas eu não tinha um relacionamento próximo com Deus. E sim, quando a gente se casou, teve uma pergunta assim, né, quando a gente se casou, eu tava mais próxima de Deus do que ele, mas nem tanto, sabe, porque no casamento da gente rolou coisas que não deveria ter rolado num casamento 100% cristão, entendeu? Então a gente ainda tava assim, um pé na igreja e um pé no mundo, que na verdade você não tá com o pé na igreja, né, você tá completamente no mundo, que não existe isso, né, minha gente, vamos ser bem claros aqui. E aí com o passar do tempo eu me voltei, né, depois da pandemia, antes da pandemia mais ou menos, eu já tava voltando a ter um relacionamento com Deus, tinha voltado pra igreja, né, tinha me reconciliado, como eu contei pra vocês, que foi até Júnior que estava me levando pra igreja. E aí eu comecei a ter um relacionamento de fato com Deus, eu comecei até a falar sobre isso aqui no YouTube com vocês, tem vários vídeos contando sobre como se reaproximar de Deus, tem contando meu testemunho e tudo mais. Gente, se tiver um barulhinho aí, é Zoe que está cavando o banheiro do estúdio. E aí eu comecei, né, a me reaproximar de Deus, ter um relacionamento de fato com Ele, de verdade, né, voltei pra igreja, voltei a ser membro na igreja antiga, que eu fazia parte desde pequenininha, que eu cresci, e comecei a ter esse relacionamento mais íntimo com Deus. E a todo momento eu não estava sendo uma mulher sábia, né, que lá na Bíblia a gente encontra falando sobre a mulher sábia e a mulher tola, né. A sábia edifica o seu lar, né, e a tola com as suas próprias mãos ela destrói. Então eu não estava sendo uma mulher sábia nesse momento, porque eu ficava o tempo todo falando pra Júlio que ele precisava ser assim, 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 que não estava certo o que ele estava fazendo, que aquilo era errado, e isso e aquilo o tempo todo falando. Eu sou muito tagarela, né, então pra ficar arengando com o marido é que eu sou mais tagarela ainda. Então eu ficava falando o tempo todo, reclamava com ele muito, gente, eu reclamava demais. Eu e Júlio sempre foi de brigar demais, né, mas a gente diminuiu bastante, graças a Deus. Mas ainda mais de ficar reclamando de pequenas coisas, assim, e relacionada ao Evangelho, a ser cristão, eu reclamava muito com ele, sabe? Até que teve um dia que Deus falou pra mim, gente, nitidamente, Deus falou pra mim. Se cale. Exatamente assim Deus falou pra mim. Eu estava orando e Deus falou pra mim. Se cale. Eu estava clamando, pedindo a Deus pela vida de Júlio, né, que ele fizesse uma transformação na vida dele. E Deus falou isso pra mim. Cala a boca, né, minha filha, deixa eu agir aqui, né? Deus falou isso pra mim. Se cale e deixe eu agir. E foi aí que deu aquele estalo na minha mente e eu percebi que eu estava agindo errado, né? Então eu comecei a... Não é fácil, né, gente? A gente que tem uma mania de ficar falando o tempo todo e uma mulher com o marido também é pior ainda. Então não foi fácil eu ter essa sabedoria e eu pedi a Deus todos os dias. Porque não vem da gente, né, gente? Vem de Deus. E eu pedi a Deus a todo momento, todos os dias, pra ter sabedoria, pra lidar e fazer a vontade de Deus. Porque não é a gente que convence, né, gente? É o Espírito Santo. Então, pra você que está enfrentando isso e de estar orando pelo seu esposo, lembre-se disso que não é a gente que convence, é o Espírito Santo. E muito importante é o nosso exemplo, gente. Até pra uma criança a gente aprende isso. Você pode falar pra criança, faça isso. Mas se você não faz, tipo, comer verdura. Fala pra criança, coma verdura. Ah, mamãe, mas você não come. Como é que a criança vai entender que o certo é comer verdura? Ela vai fazer o que você está fazendo. Porque ela vai aprender por exemplo. Então, até eu acho que a gente está velhinho, idoso, a gente aprende com exemplo. E o meu exemplo, pra ele, acho que foi muito importante. De ele ver a minha vida, como estava mudando. Como Deus estava me mudando em relação até no nosso relacionamento, no nosso casamento. Mesmo que o seu esposo não seja cristão, né? Que não é o ideal, né, a gente casar dessa forma. Mas se você erra em algum momento, Deus, se você entrega a sua vida a Deus depois, entrega o seu casamento a Deus depois, ele é especialista em mudar as circunstâncias. Zoe, meu Deus do céu, não quer que eu grave o vídeo. Tô dizendo pra vocês, gente. Pra gravar esse vídeo, tá sendo um processo. Vem cá, você vai ser expulsa agora. Vem cá, vem. Pronto. Eita, o inimigo tá furioso. Mas esse vídeo vai sair, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, menina. Não, o processo tá fácil, né? Como eu tava falando, Deus, ele é especialista em pegar uma situação que a gente faz besteira, mas quando a gente pede pra ele entrar e corrigir, ele corrige e faz melhor ainda do que a gente pode imaginar. Então, sim, mesmo que a gente tenha errado em algum momento, Deus ainda consegue consertar. Gente, Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. A gente só precisa confiar nele e entregar tudo nas mãos dele. E aí, eu passei a orar, né? A clamar a Deus pelo meu casamento, pela vida de Júnior, que ele fosse transformado. E pedi sabedoria, controle da língua mesmo, né? Pra Deus agir da forma que Deus sabia que era o jeito certo pra agir com Júnior, né? Que a gente, às vezes, acha que a gente vai convencer a pessoa de uma forma, mas é Deus que sabe. É Deus que sabe de todas as coisas. A gente não tem controle de nada, não sabe de nada. E esse vídeo, gente, é mesmo um testemunho pra vocês, né? Saberem como é que foi todo esse processo, tudo que aconteceu. Não é fácil, gente. Não foi nada fácil. Tinha dias que eu pensava que meu casamento ia acabar, sabe? Que não tinha mais o que eu fazer. O inimigo, ele é tão astuto, gente. A gente tem que ter tanta sabedoria de entender que o mundo espiritual, ele existe. Ele existe, ele tá ao nosso derredor o tempo todo. A gente tem que ter muita sabedoria. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, a gente não pode ser um crente que brinca de ser crente, entendeu? Eu ouvi essa frase um dia desses e isso marcou muito na minha cabeça. E realmente, é isso, gente. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, a gente não pode estar brincando, pensando que, ah, é besteira. Ah, isso aqui nada demais. Não, ele tá o tempo todo colocando iscas, assim, ó. Até o momento que você... Deus nos livre disso acontecer. Deus livre você de acontecer isso. Mas se você fisgar alguma coisinha ali, ele vai... Opa! Então, isso aqui dá pra eu mexer. Então, vou aprofundar. Vou colocar mais coisas sobre isso aí. É assim que funciona. Pra vocês terem noção, começou a acontecer coisas da minha mente. Lembrar coisas do passado. De pessoas do passado começarem a meio que aparecerem, assim, de novo na minha vida, sabe? Nos momentos que tava mais difícil o meu casamento ali, dá pra entender. O inimigo, ele é astuto, meu filho. Ele é astuto. Mas, a gente vai lá o quê? Jesus, me ajuda aqui, socorre. Tem que ter a sabedoria de enxergar que aquilo ali não é de Deus. Aquilo ali é cilada do inimigo querendo destruir a gente, né? Vai, volta, ora. Senhor, me livra aqui. Ajuda aqui. Que o negócio tá sério. Foi um longo período, né? Um percurso que a gente caminhou. Eu acho que boa parte das coisas que eu tô contando aqui, Júnior, nem sabe. Mas se ele assistir esse vídeo, ele vai ficar sabendo. E aí, eu acho que faz mais de um ano que eu tô nesse propósito de oração. Que Deus falou comigo. Gente, eu sou péssima com data. Então, posso até ser que tenha mais tempo que isso, sabe? Mas eu sou bem ruim com data. Mas foi um longo processo. E quando aconteceu, eu não acreditava. Quando Deus pegou Júnior, assim, de jeito... Na verdade, hoje a gente tem uma rede de amigos, assim, que foi presente de Deus. Sabe quando você olha, assim, você diz... Isso aqui foi Deus que pegou no dedinho e colocou você junto de você, aqui... Gente, foi muito de Deus. Muito de Deus pra fortalecer, me fortalecer na fé. Que trouxe o meu esposo pra se reconciliar com Deus. Trouxe outra amiga também da gente, que tinha se afastado. Ah, gente. Meu Deus. Pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos, que serve pra gente se fortalecer na fé, sabe? Que ajudam o outro. Nossa, como isso é importante, encontrar pessoas assim. São verdadeiros presentes de Deus. Eu sempre fui uma pessoa que sempre falei com todo mundo, sabe? Tipo assim, na igreja. Mas eu não tinha amigos, de verdade. Eu sempre falei com todo mundo, mas eu não tinha com quem conversar. Não tinha um amigo pra contar. E hoje tem essas pessoas que fazem toda a diferença na minha vida. Meus amigos, amo vocês. Não sei se eles vão... Alguns possam ser que as meninas assistam esse vídeo. E tem muitas mensagens, né? De esposas que estão naquele desespero, né? Esperando o momento em que Deus vai agir. Que você vai ver o seu esposo se reconciliando. Por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês. Não desista. Pra dizer isso pra vocês. Não desista. Não desista. Deus vai agir no tempo dele. No tempo certo. Não é você que vai conseguir transformar a mente do seu marido. Mas seja exemplo. Seja uma boa esposa. Honre o seu marido. Honre o seu casamento. Honre primeiramente a Deus. Porque o casamento, né? A família é projeto de Deus. Então honre a Deus com o seu casamento. Seja uma boa esposa. Seja a esposa que a Bíblia fala que você deve ser. Mesmo que o seu marido não seja o marido que a Bíblia fala que ele deve ser, né? Mas o seu exemplo, as suas atitudes vão falar mais alto do que só palavras. Do que você só apontar o dedo pro seu marido e dizer que ele precisa ser assim, assim, assim. Seja a esposa que a Bíblia fala que você precisa ser. Seja a mulher que a Bíblia fala que você precisa ser. Que você vai ver o agir de Deus na sua vida, gente. Eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Que eu tô contando esse testemunho pra vocês. Mas eu quero que de... Há muito tempo em diante, né? Eu sempre tive esse propósito no meu coração. Eu sempre enxerguei que Deus tem um propósito maior. Nesse canal aqui de eu estar na internet. De eu estar conversando com vocês. Não é só pra falar sobre beleza, mas vai além. Vai sobre falar o que Deus faz na minha vida. E eu sei que esse é o primeiro vídeo de muitos que eu vou trazer aqui. Primeiro não, né? Que já tem vários. Mas um, dois vídeos que eu vou continuar trazendo pra vocês aqui. De testemunho do que Deus tá fazendo na minha vida, na minha família. E eu tenho uma caixa aqui que ela tá guardada. Eu nunca mostrei pra vocês. Nunca. Acho que eu só mostrei pra umas três pessoas na minha vida. E essa caixinha aqui tá até empoeirada. Essa caixinha aqui tem guardado e esteve guardado por muito tempo no meu celular também. Lembranças não tão boas de tentativas de engravidar. De vezes que eu achava que eu tava grávida. Muitos testes eu já perdi a conta, gente. De quantos testes de gravidez eu já fiz e que deram negativos. Já fiz exame que deu indeterminado. E aí quando eu fiz de novo, deu baixa, né? Deu negativo. Muitas experiências. Recentemente eu descobri que eu tenho síndrome do ovário policístico. Policístico? Sei lá como é que fala. E isso gera uma certa dificuldade pra engravidar. Não é que você é estéreo, mas que gera uma certa dificuldade. E com três anos de casados, a gente até o momento ainda não conseguiu engravidar. Descobri esses pequenos problemas. Mas eu sei que pra Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu sei que essa caixinha aqui um dia eu vou... Quando vocês verem ela em algum vídeo, provavelmente já vai estar no título, se Deus quiser. Mas um dia vocês vão ver eu abrindo essa caixinha aqui e mostrando pra vocês o agir de Deus. O milagre de Deus na vida da gente. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e eu vou gerar vida. Que meu ventre vai gerar vida. Frutos que nós vamos ser pais um dia. E mais ainda agora que Júnior se reconciliou com Deus. Porque tinha algumas palavras sobre esse mistério da gente poder gerar, né? Uma vida, sermos pais. E relacionado a ele se reconciliar com Deus. Então eu acho que tá muito perto da bênção da gente chegar. Mais uma grande bênção. E eu vou compartilhar com vocês com certeza. Hoje eu não tenho mais nenhum vídeo, nenhum teste antigo, nada. Porque aquilo tava me trazendo tanta dor que eu não consegui mais guardar, sabe? Eu joguei tudo fora, apaguei até os vídeos que eu tinha de testes negativos que deram errado. Porque tava me machucando muito. Mas eu tô deixando esse vídeo registrado aqui pra mostrar pra vocês e contar pra vocês que um dia, um dia, eu vou voltar aqui e vou contar pra vocês do milagre que Deus fez na vida da gente. Mais um milagre que Deus fez na vida da gente. E que vamos gerar filhos, vamos gerar vida, vamos ser pais um dia. Vocês vão ver essa caixinha aqui quando o nosso bebê estiver a caminho, se Deus quiser. E se por acaso você não conhece nem esse Deus que eu tô falando, que tô testemunhando aqui tantas coisas lindas, eu te convido a orar para tudo. Vai no seu quarto, tranca a sua porta e ora. E convida ele, chama ele pra se revelar pra você, que eu tenho certeza que ele vai. Ele só vai quando você convidar ele pra entrar na sua vida, na sua casa, e tirar toda a sujeira, toda a bagunça e começar a organizar tudo na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu emocional, em tudo, tudo, tudo. Deus, ele age em qualquer lugar que você convide ele pra entrar. Mas você precisa se entregar por completo pra ele. E foi só quando eu me entreguei por completo pra Deus e que eu decidi viver um relacionamento de busca diária a ele, de orar, de ler a Bíblia e me aprofundar na sua palavra e viver de acordo com o que ele quer pra mim, do que ele fala na palavra dele. Como que ele deseja que a gente seja. Foi só quando eu fiz tudo isso que eu comecei a enxergar um sentido, um propósito de verdade pra vida e que as coisas começaram a ganhar uma nova cor, sabe? Uma nova forma, uma nova alegria. E eu tenho certeza que Deus tá só esperando isso de você. Só esperando você dizer, Vem Deus, tô pronta. Vem aqui, quer dizer, não estou pronta, mas vem me fazer ficar pronta. Vem me moldar. Eu deixo o Senhor entrar, eu permito o Senhor entrar e fazer o que o Senhor quiser de mim. Faz isso. Que você vai ver Deus agindo nos pequenos detalhes. Pequenos mesmo. Até como hoje, que eu saí pra ir pra uma consulta e eu tive que ir sozinha e... Parece besteira, mas eu odeio fazer coisas sozinha. Eu sempre arrumo alguém pra ir comigo. E eu fiquei o caminho inteiro, porque eu ia só e eu sabia que lá era super apertadinho a vaga do estacionamento. E eu, meu Deus, por favor, apareça uma vaga boa pra eu colocar esse carro. Porque agora a gente trocou de carro e tá com um carro grande, né? Meu medo justamente era isso. Meu Deus, esses carros grandes são horríveis pra estacionar. E eu fui o caminho inteiro pedindo, Deus, aparece uma vaga boa. Deus, por favor, aparece uma vaga boa pra eu colocar esse carro. E quando eu cheguei lá, minha gente, parece uma coisa tão besta, mas Deus cuida até das coisas que pra você você acha besta, mas Ele sabe que importa. Cheguei lá, tava saindo um Havan enorme, numa vaga enorme, pra botar o carro certinho. Na hora que eu cheguei. Na hora que eu cheguei. Deus é Deus de detalhes, gente. Não esqueçam isso nunca. Deus é bom demais, meu Deus do céu. O vídeo mais feliz, um dos vídeos mais felizes que eu já gravei aqui. O próximo vai ser do meu filho. Em nome de Jesus. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Não esquece, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, tá? Pra vocês verem os próximos vídeos. E em nome de Jesus, vocês verem o vídeo da vida da gente. Da grande bênção que vai vir. Em nome de boca de profeta. Deus mandou a gente profetizar. Nossa boca tem poder pra profetizar. Em nome de Jesus. Vocês vão ver em breve. Aguarda aí.